Hahaha! Perigo! O Corinthians ri na cara do perigo! Fim de jogo na Neuquímica Arena, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0! Ai, meus amigos, né? Que felicidade, que felicidade pela vitória do Coringão, né? Gente que tem passado supouco em todos os jogos, esse mais um, esse seria aquele jogo que, na minha opinião, seria extremamente difícil o Corinthians ganhar. Eu já tava naquela de tipo, cara, se a gente conseguir um empate seria lindo, e se a gente conseguir uma vitória seria maravilhoso. E foi maravilhoso porque a gente conseguiu a vitória, meus amigos, num jogo que, como eu via dizendo aqui, que eu acho que, olhando a tabela, seria aquele jogo que poderia colocar que o Corinthians deve falar assim, mano, a chance do Corinthians jogar esse jogo, ganhar, né? Seria, tipo, seria mais ou menos uma derrota, né? A gente poderia colocar que seria uma derrota aí, mas não. O Corinthians, caralho, que alguém entende? Quem entende? Quem entende Corinthians? Você vai lá, Corinthians e América. O que você imagina que o Corinthians vai ganhar? Aí o que faz? Empata. Vai falar assim, Corinthians e Cuiabá fora de casa. Você imagina o quê? Putz, vai ser difícil. O Corinthians não vai conseguir vencer o jogo. O Corinthians vai lá, ganha. Corinthians e Santos. Santos que tá horrível, não é o Química Arena. Não, o Corinthians vai ganhar do Santos. Vai lá e empata. Corinthians e Atlético-Paranense. Putz, mano, ferrou, hein? Acho que o Corinthians perde esse jogo. Não! O Corinthians, ele surpreende. Tanto de forma positiva como negativa. E é Corinthians, é Corinthians. Enfim, bora comentar um pouquinho do que foi esse jogo, né? Apesar dos pesares, né? A vitória veio. Uma falha do goleiro Bento ali, que é um baita de um goleiro, né? Num lance que o Yuri cabeceia a bola. O goleiro, ele tá meio que a perna flexionada. Ele vai tentar atirar, mas acaba que franga, né? Franga. Golzinho do Coringão aí. O golzinho que dá os três pontos pro Corinthians, né? Gol na conta do Yuri Alberto. Acho que sim, gol na conta do Yuri Alberto. Mas vamos falar um pouquinho do que foi o jogo? Claro que, né? Só pra constatar ainda a felicidade dos três pontos, né? Ah, foi um jogo ruim. Pra mim foi um jogo ruim. Mas dane-se. O que importa era a vitória. Era 40 pontos, meus amigos. 40 pontos, mas quatro pontinhos aí já dá uma aliviada, né? Já dá uma aliviada aí. Tem bastante jogos aí pela frente. Cara, era necessário. Era necessária a vitória. E a gente conseguiu, graças a Deus. E eu acho que dá pra dar uma respiradinha aí. Em relação ao rebaixamento, né? A zona de rebaixamento ali. Claro que ainda não tá salvo nem nada do tipo. Mas com essa vitória a gente já deu uma senhora... Um senhor passo à frente, né? Pra escapar disso daí. Pra afastar de vez. Mas bora lá. Vamos falar do jogo. Bom, vamos lá. Cara, jogo do Corinthians, gente. Sem brincadeira. Eu iniciei o jogo, tipo, desanimada, né? Já naquela, tipo assim, cara, não aguento mais, mano. Não aguento mais. Só aquela sensação que você tem, assim, de tipo, Mano, acaba o ano logo, né? Só que ao mesmo tempo que você quer que acabe o ano Você não sabe se quer ou não por conta desse perigo aí. Você não sabe como que vai ser no final do ano. Se o Corinthians vai ter escapado ou não do rebaixamento. Mas sabe o que você vê? É o time do Corinthians, né? Falar o quê? Você via que foi um time que até ficou com a bola Alguns momentos ali, mas era aquele estoque morto, sabe? Que ficava do meio campo pra zaga. Da zaga pro meio campo. O Corinthians não conseguia criar. Não conseguia criar. E aí você tem o Renato Augusto que, olha, eu tô olhando, gente, e tá difícil, viu? Você olha pro Renato Augusto hoje e você fala assim Meu Deus, Renato Augusto, que fim de carreira, hein, meu amigo? Que fim de carreira. Eu só consigo pensar em todos os momentos que apareceu o Renato Augusto ali tocando na bola Fala assim, né, tipo, você, Renato Augusto, que quer renovar o Corinthians, né? Você que tem falado aí na zona mista e tudo mais de renovação, não sei o quê. Ai, que quer ficar, que quer renovar, que quer dar apoio pros próximos, né? Os jovens que vão vir, né? Olha, tá difícil, viu? Tanto que teve um lance no primeiro tempo que o Renato Augusto, ele pega a bola, isso seria um contra-ataque do Corinthians, e ele chuta, tipo, ele vai dar um passe, né? O Corinthians tem um contra-ataque, ele vai dar um passe, acho que pro Romero, se eu não me engano, e ele erra. Ele joga no jogador do Atlético Paranaense em um passe, tipo, de dois metros. Renato Augusto. Gente, Renato Augusto virou um jogador comum, comum, e aí, tipo assim, você viu o Romero brigando com ele, o Maicon brigando com ele, o Juliano brigando com ele, tipo assim, meu, que fase, hein, Renato Augusto, que fase? Cara, o Renato anda em campo, sabe? Nossa, em alguns momentos me lembrou até o Luan, tipo, a gente falava do zumbi Luan, né? O Renato Augusto em campo, andando, andando, cabisbaixo, parece que tá até pior, sabe? Parece que tá abatido, sei lá. Não sei se aconteceu alguma coisa ou não, mas Renato Augusto longe, longe de seu Renato que a gente conhece, né? Longe de seu Renato que a gente conhece. E o outro jogador em específico, que foi o que deu ao gol o Corinthians, a gente pode colocar sim, mas que não jogou nada, né, gente? É o Iuro Alberto, né? Nossa, como que dá raivinha do Iuro Alberto, hein? Tudo bem que a gente vai dar a passada de pano por conta do gol, mas não fez nada. Nada. Cara, o Iuro Alberto é um jogador que... Gente, o que que tá acontecendo? O zagueiro não pode encostar no Iuro Alberto, que ele cai, ele cai no lance lá, que teve um lance claro de... Uma oportunidade clara pro Corinthians fazer um gol que o Juliano, que na minha opinião ali, eu acho que o Juliano deveria ter chutado, né? Que foi a minha primeira reação, foi chuta, Juliano, chuta, né? Aí ele decide tocar pro Iuro Alberto e o Iuro Alberto, tipo, tava... Sabe? Como que um centroavante... Uma coisa é se fosse um zagueiro, se fosse, sei lá, mas... Como que um centroavante, ele se assusta com a bola, tipo, não tá esperando? Pô, se você é um centroavante, você tem que tá esperando o tempo todo a bola chegar em você. E aí ele recebe a bola do Juliano, se atrapalha e vai chutar e chuta lá na PQP. Ô, misericórdia, mano. Misericórdia, hein? E ainda no segundo tempo também, teve um lance que foi o Wesley, né? O Wesley que entrou bem, pra mim. Ele consegue roubar a bola ali e... Vem jogadores do Atlético em cima dele, ele dá o passe na hora certinha pro Iuro Alberto. O Iro Alberto tenta dar um chute de cruzado ali e a bola passa... Ainda acredita, viu, Iro Alberto? E me faz um gol desse, né? E faz aquele gol. Ah, meu Deus, eu tô rindo agora por conta da vitória do Corinthians, né? Porque senão estaria a pé da vida com o que foi esse jogo, né? O time morto e tudo mais. Mas eu queria destacar também jogadores que, na minha opinião, fizeram um bom jogo, né? Por mais que eu ache que o Corinthians não fez aquele jogo lindo, maravilhoso, tava... Aquele jogo chato, né, gente? Não sei vocês, mas pra mim foi um jogo chato ali. Um jogo... Nossa, né? Dos dois lados, dos dois lados. Nada de, meu Deus, olha que perigo, né? Chances perigosas ali. Um jogo chatinho ali de se assistir, mas... Casou que o resultado veio pra nós aí, um excelente resultado. Cara, o Michael tá fazendo uma excelente partida. Fez uma excelente partida de novo, né? Gostei do Michael ali. Ao ponto de, mais uma vez, quando o Michael pega a bola de frente pra área, eu torço pro Michael chutar pro gol, ao invés de tocar, né? Então, tipo assim, olha a fase que a gente se encontra. Preferei que o Michael chuta pro gol do que o Renato Augusto. Preferei que o Juliano chuta pro gol do que o Yuri Alberto. Olha a fase que a gente se encontra, né? Quem mais? O Michael acho que fez uma boa partida. O Gil também fez uma boa partida. Teve um lance ali que eu não lembro... Ah, o... Ah, o... Esqueci, mas... O ponta do Atlético Paranaense lá. Canóbio, agora lembrei. Canóbio. Que ele pega a bola ali, ele parte pra linha de fundo. E o Fagner, que toma um drible ali, o Gil certinho consegue roubar a bola e, na calma ali, tirar a bola do perigo do Corinthians ali, né? Também teve outro lance também, que o próprio Cássio, né? Dá um passe ali bem meio que perigoso pro Gil. E o Gil também consegue, né? Na calmaria ali, consegue apaziguar, né? Vamos dizer assim. Então, gostei da partida do Gil, gostei da partida do Michael. O Wesley, achei que entrou bem. O Matheus Bidu, nossa, teve aquele lance no primeiro tempo, né? Meu Deus, tudo estabanado o Matheus Bidu. Mas, no fim das contas, acho que o Matheus Bidu fez uma partida razoável, né? E também foi importante no lance do gol, porque ele não desistiu da jogada ali. Ele meio que quase tá sofrendo uma falta. Não desistiu da jogada, levanta e corre atrás. Uma coisa que eu gosto do Bidu é isso, tá? O Matheus Bidu, ele não é aquele jogador que você puxa a camisa dele e ele já cai. Não, ele tenta continuar jogado o tempo todo ali. É ruim, é ruim. Mas ele é um jogador que não fica tentando cavar a falta, né? Ele tem esse costume aí de não desistir das jogadas. Tanto que, né, ele faz o cruzamento ali e o Iroberto cabeceia e acaba fazendo o gol do Corinthians. Quem mais? E acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que é isso. No mais, cara, o Renato Augusto inexistente em campo. Teve, sim, o lance que ele dá um passe em profundidade ali pertinho pro Iroberto. Que aí o Iroberto erra o gol, né? Erra o gol não, né? Também o goleiro defende ali. Mas, enfim, tipo assim. Mas é pouco pra um cara como o Renato Augusto. É muito pouco. E errou também. E anda em campo. Então, tipo assim, né? Matias Zorras entra de novo e não entra e faz bosta nenhuma. Né? Enfim, cara. Eu acho que o que se destaca mesmo pra mim foi o Gil e o Maicon. E o resto fizeram feijãozinho com arroz. E alguns foram ruins pra mim. Na minha opinião. Como o próprio Renato Augusto, né? Ai. Vai ficar um... Pô, jogo curto, gente. Por que que mais a gente vai falar? O que importa é a vitória, né? A situação que a gente se encontra, pra falar a verdade. Beleza. Dane se os times jogam mal. Dane se o time foi inexistente. Se um dos nossos astros ali. Astros. Olha o que eu tô falando. Tal do Renato Augusto. Não brilhou. Mas a vitória veio. E é isso que importa, né? Essa fase que a gente tá vivendo é isso que importa. Corinthians precisa somar os seus 45, 46 pontinhos ali. Pra gente se livrar, de fato, dessa zona de rebaixamento. E aí a gente já começa a se aliviar. Já começa a pensar na temporada que vem. Já começa a ver o que que é aí que a gente vai conseguir. Uma sul-americana. Será que a gente consegue, né? Enfim. É isso. Cara. É isso. Né? Uma vitória do Corinthians em plena véspera de feriado. Ô, como é lindo. Quem vai viajar, aproveite. Não vão passar raiva. Lindo, maravilhoso. O ruim é o tempo, né? O ruim é o tempo aí. Mas dane-se. O importante é a vitória do Coringão. Então, um ótimo feriadão prolongado pra todo mundo. Com vitória do Corinthians. Ah, como é lindo. Vamos. Enfim, esse foi o pós-jogo. Curtindo. Não vou ficar falando muito. É isso. É isso. É isso. O importante é a vitória. É isso. É nóis. Respeita as minas. E vai, Corinthians. Ah, se inscreve no canal. Dá uma moralzinha. Se inscreve no canal e curta o vídeo. Beleza? E vai, Corinthians.